Vou mostrar aqui, como são frutas muito parecidas, ameixa vermelha, nectarina, pêssego, ameixa preta, então eu vou mostrar. Essa daqui é ameixa vermelha, olha que linda, eu tenho mudas lá enxertadas, com uma média de um metro e meio, dois metros, mas como está chovendo hoje, eu não vou lá fora, ou emendo o vídeo, ou faço emenda do vídeo, ou depois eu faço vídeo separado só da muda. Eu vou falar para o meu nenê cortar aqui para mim, experimentar, corta para mim, para ele experimentar. Eu como com casca. Eu sei que você come com casca, você é guloso, come com tudo, porque tem gente que confunde nectarina com ameixa vermelha, com ameixa amarela, com nêspera, Então eu vou mostrar aqui, como que ela é por dentro, justamente para evitar tanta confusão. Olha, como que ela é por dentro, olha que delícia. Mostra, abre ela aqui no meio, para mostrar ela, tira essa outra metade aí. Uma delícia. Muito doce. Tácio, fala para mim, se você gosta, ou se não gostasse, você não estaria comendo. Como que ela é? Ela é gostosa? Fala para mim. Tácio. É gostosa. É gostosa? É doce, é azeda? Como que ela é? Depois você assiste ao celular. Come primeiro aqui, olha. Porque as pessoas querem saber se ela é doce, se é azeda. É docinha ou é azeda? Não pode falar de boca cheia, mas se fosse azeda, eu sei que você não estaria comendo. Bom, tá aqui, deixa eu mostrar melhor, como que ela é por dentro. Muito boa. E é boa mesmo? É boa mesmo? Tem gosto de quê? Fala para mim. Tem gosto de melancia? Tem gosto de quê? Não sei que gosto tem. Não sabe que gosto tem, mas é gostosa? É. É? Qual que é mais gostosa? Essa aqui ou doce de chocolate, bala? Ah, nem vou esperar a resposta. Bom, tá aí. Caso queira muda, eu tenho a muda com a média de um metro, enxertada. Na descrição do vídeo eu vou deixar o WhatsApp. Lembrando que é só para mensagem. A gente não atende, não temos tempo para isso. Qualquer coisa, mandamos para todo o Brasil através da transportadora já de logo. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Tchau.